Meninas a brincar e o sol a brilhar Corremos a sorrir, podemos já cair Mamá, mamá, olá pra aqui Pirinha, dói só pra aqui Não choras não, meu lindo bebê Minha mãe está aqui, deixa-me ver Beijinho, dói onde te doer E faço a dor desaparecer Meninas a brincar e o sol a brilhar Corremos a sorrir, podemos já cair Papá, papá, é o cair Bracinho, dói só pra aqui Não choras não, meu lindo bebê Papá está aqui, deixa-me ver Beijinho, dói onde te doer É fácil a dor desaparecer Meninas a brincar e o sol a brilhar Corremos a sorrir, podemos já cair Mamá, papá, é o cair Mamá, papá, é o cair Aşkostas duen, sofrem aki Não choras não, meu lindo bebê Papá está aqui, deixa-nos ver Beijinho, dói onde te doer Fazemos a dor dessa parcer Meninas a brincar e o sol a brilhar Corremos a sorrir, não vamos mais cair Tchau Tchau